Olá, eu sou Soraya da Cruz, terapeuta ocupacional, e agora vou começar um pouco com vocês sobre as AVDs, as atividades de vida diária. Isso, atividades de vida diária é um importante campo de atuação do terapeuta ocupacional e vocês, campais, familiares, já devem ter recebido alguma orientação desse profissional sobre a importância da estimulação dessas atividades no dia a dia da criança. Então, eu vou agora reforçar um pouco, lembrá-los um pouco do que é que pode ser feito nessas atividades. Por exemplo, vamos começar com a alimentação. O que é importante observar? Muito importante o local que a criança vai realizar essa atividade. Precisa ser um lugar próprio para isso, longe de interferências, como televisão, uso de celular, para que ela de fato possa se concentrar nessa atividade. É importante observar a postura que a criança vai estar, para que ela realmente consiga ter uma alimentação segura. Se a criança tiver uma cadeira de rodas, é preferível que ela fique sentada nessa cadeira de rodas, e algo importante é utilizar o apoio de uma mesa, para que ela possa apoiar seus braços e ter o melhor conforto nesse momento. Outras estratégias para facilitar a atividade para a criança é usar, por exemplo, embaixo do prato, um tapete antiderrapante, para que o prato fique seguro e não escape na hora que a criança for buscar o alimento. A criança, ela pode tentar fazer essa atividade da maneira como ela conseguir. Se ela conseguir com a mão, que seja oportunizado que ela realmente pegue seu alimento e leve à boca. Se ela já estiver no uso do talher e for difícil para ela segurar com precisão, então algumas adaptações também podem ser feitas. Eu trouxe aqui um outro exemplo, com materiais que a gente tem em casa. Essa colher adaptada, engrossada, pode ser feita com um pedaço de cano, PVC, por exemplo, ou um outro exemplo é o uso de uma mangueira, porque vai ajudar com que ela consiga segurar melhor esse objeto. Outra dica também é se vocês tiverem retalhos de EVA em casa, também podem engrossar esse talher enrolando o EVA nesse talher que ela estiver utilizando. Essa é uma dica importante para ajudar com que a criança consiga fazer essa atividade. Quanto mais sozinha ela conseguir, da melhor maneira possível. Se ela não conseguir fazer sozinha, o cuidador pode ajudar, mas é importante evitar que sempre esse pai, essa mãe, essa avó, faça pela criança. Pensando no uso dos talheres, se a criança tiver dificuldade em segurar sozinha, eles podem ser adaptados para favorecer que a criança consiga segurar. Como é que a gente pode fazer isso? Coisa simples que a gente pode ter em casa, por exemplo, um cano, um pedaço de cano PVC, que cubra todo o cabo. Outra ideia é usar um pedaço de mangueira, também pode ser utilizado. Aqueles rolos de papel filme que nós temos em casa, também é um material bem resistente, que a gente também pode colocar o cabo para engrossar, engrossar e facilitar com que a criança consiga segurar. E outra ideia também simples, se não tiver nada disso, mas tiver algum retalho de EVA, aquele emborrachado, muitas vezes que tem nas festas de criança. Também pode ser utilizado para cobrir o cabo desse talher, dando várias voltas e também uma possibilidade de engrossar e facilitar com que a criança consiga segurar. E aí é o momento também de oportunizar com que essa criança faça sozinha essa atividade. Ou fazer sozinha, ou com o mínimo de ajuda, dependendo do quanto que ela consegue ou não. Mas é importante evitar sempre dar comida na boca da criança, mas com oportunidade com que ela consiga fazer sozinha. Se não for possível em todas as refeições, escolher pelo menos aquelas mais simples, como os lanches, para que ela possa ir aos poucos treinando essa habilidade. Outra atividade importante é a hora do banho. É um momento também muito importante para a estimulação. E como é que pode ser feito? A primeira coisa a observar é a segurança da criança. O local que vai ser realizado esse banho. Se ela já consegue ficar sentada, que ela fique sentada nesse momento. Se ela conseguir ficar em pé, que ela fique em pé. E estimular também a participação. Como? Você pode dizer as partes do corpo para a criança passar o sabonete. Vamos passar o shampoo na cabeça e ela leva esse shampoo para a cabeça. Pode utilizar uma esponja também para que ela mesma consiga segurar e passe nas suas partes do corpo. É importante nomear, porque também é uma forma da criança ir aprendendo sobre o seu esquema corporal. E também nessa mesma linha de raciocínio, o vestir e o despir. Também pode ser um momento de estimulação. E como fazer isso? Bem, você pode pedir para a criança indicar em relação à roupa qual é a parte que vai ser utilizada. Por exemplo, onde é que a gente vai passar um short? E aí ela pode mostrar uma perna, mostrar outra perna. E aí ela ir ajudando a você ir colocando essa roupa nela. As crianças normalmente aprendem primeiro a tirar a roupa. E aí você pode tirar uma parte da camisa e deixar, por exemplo, só na cabeça para que ela tire o final. A mesma coisa em relação ao short, deixar já no final das pernas para que ela consiga já retirar aquela parte final. A mesma coisa em relação ao sapato também pode ser feito. E aí é importante o quê? Utilizar roupas que facilitem. Roupas mais folgadas, shorts que tenham elástico, por exemplo, sapatos com velcro. Porque aí vai facilitar que a criança consiga de fato participar mais dessa atividade também. Então, minha gente, aproveitem o momento junto com a família para fortalecer ainda mais o vínculo entre vocês. Obrigada!